Então galerinha, vamos para mais uma exploração, desta vez não é uma exploração de casas abandonadas galera, é uma casa em reforma, esta casa galera, uma bela casa, é uma residência em cima, era uma residência do mesmo dono deste prédio aqui, onde aqui funciona um salão em cima e aqui neste de baixo é uma oficina de costura, o maquinário dele está todo aí, aí ele resolveu demolir e fazer uma reforma, aqui embaixo ele vai fazer um salão, um salão para as mesmas atividades de costura, em cima ele vai fazer a residência, embaixo o salão, que essa residência era embaixo e em cima, então essa residência vai ficar só em cima e aqui vai ficar o salão, vamos mostrar, Então galera, é muito trabalho, muito serviço, é uma bela casa galera, é uma bela casa e ele está fazendo esta boa reforma, aqui galera, Aqui é a garagem, a garagem do carro dele, e aqui vai ficar, dali do começo, onde eu mostrei, até onde eu vou mostrar, lá no fundo, vai ser um salão, Eu acredito que essas paredes, vai sair, para ser um salão tem que sair as paredes, não é verdade? Aqui galera, vamos mostrar, é muito serviço, aqui é muito serviço, vai ser uma mão de obra grande, olha galera, o intuito de como é que está, Então, em cima vai ser a residência, porque ele mudou para a chácara, enquanto termina esse serviço, que vai demorar alguns dias, Olha galera, a casa onde ele residia, ele residia nessa parte de baixo e na parte de cima, ele vai passar a residir só na parte de cima, Aqui é um vãozinho, no pé da escada, depois ele vai subir lá, para mostrar uma visão de cima, aqui é a área de serviço, Aqui é a área de serviço, um banheiro, e aqui é o quintal, onde fica a cisterna, E aqui tem acesso, para o salão que eu mostrei, lá na frente, O que é que você acha? Daria uma boa foto, de capa? Se ficar, vamos ver, né? Vamos concluir, talvez eu vou encerrar esse vídeo, lá, quando eu mostrar a parte de cima, Galera, eu estou fazendo sem autorização dele, mas creio que ele não se incomoda, é meu vizinho, conhecidíssimo nosso, né? Olha galera, isso aqui é a escada, né? Que dava acesso para a casa de cima, e dá acesso, né? Vamos subir aqui, metralha, né? Aqui nós chamamos metralha, né? Isso aqui é entulho, eu conheço como entulho, né? Vamos subir, olha galera, estou de bota, estou de bota porque, isso aqui corta, viu? Esse tijolo, esse tijolo, esse tijolo corta. Chegamos na parte de cima, né? Na parte de cima da casa, aqui galera. Na parte de cima aqui, fica a vacunzinha, né? Tem a pia. Aqui galera, servição, viu? Tem uma equipe contratada por ele, para fazer, para executar esse serviço, né? Aqui, um banheiro. E aqui, era um quarto, né? E ficava a sala, a área, né? A galera. Uma visão, mostrar uma visão. Aquela caixa d'água ali, depois daquele pé de mamão, é da minha casa. Uma visão de cima aqui, fica bonita, né galera? Mostrar aqui o Rangel, Vila do Rangel, Zona Rural do Riacho das Almas. Aqui da parte de cima. Ali tem um, 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 um botecozinho, né? Os pessoal tomando cachaça. Vamos ver se não dá direitos autorais aqui, né? Porque parece que tem uma musiquinha lá. Mas vamos ver. Aqui galera, ó. Servição aqui galera. Entulho tem com sobra. Aí galera. Então, ali fica o salão, né? É um salão de costura em cima e outro embaixo. Aí aqui vai ficar só um, aqui embaixo. Nessa parte aqui vai ficar um salão embaixo, né? Aqui galera, ó. Uma visão aqui da nossa Vila do Rangel. Aqui de cima. É ali o barro. Rapaz, espero que não dê direitos autorais. Então vamos, vamos, cuida. Cuida, cuida a relíquia pra não dar direitos autorais. Aquele pé de mamão, eu tenho ele num vídeo, viu? Pé de mamão muito. Então cuida, 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 cuida pra não dar direitos autorais. Bora que bora. Creio que não vai dar. Tá bom galerinha. Você gostou desse conteúdo? Ó, se você gostou, eu aconselho a você a se inscrever, né? Compartilhar. Porque o seu like é importante. O YouTube vai entender que você curtiu, que você gostou. E vai repassar pra mais alguém. Eu não vou encerrar o vídeo aqui em cima, como eu falei. Eu vou encerrar lá embaixo, pra ver se eu deixo uma capa pra o vídeo. Pra descer por aqui. Então bora que bora. Cuida, relíquia. Lembrando galera, o Relíquia do Nordeste é um canal que ele gosta muito de gravar patrimônio histórico, casas abandonadas, casas em reforma, casa em início de construção. Eu gosto muito. Tudo que dá conteúdo, eu gravo pra você, que você merece. Meus inscritos, merecem consideração do nosso trabalho. Eu vou encerrar aqui galera, pra ver se eu deixo uma foto de capa. Novamente saindo fora aqui. Carro pipa. Água potável. Tem que carregar água potável pra nós beber. Então galera, encerrando aqui, vou ver se fica a capa, a foto de capa. Deus abençoe a todos e até o próximo trabalho do Relíquia do Nordeste. Um canal que cada dia cresce. Um canal que... Obrigado.